Eu gostaria apenas de dizer que uma das características desta casa é que eu me sinto em casa. Isso é indiscutível e, portanto, nesta casa eu estou sempre à espera de, de qualquer forma, ter uma alegria e, mais uma vez, eu tive aqui uma grande alegria hoje, independentemente da grande honra que representa para mim o receber este prémio. Não vamos aqui armar os cucos e fingir que aquele piano está ali para nada. Bem, portanto, vamos, eu já sei, e todos sabem, que eu devo tocar qualquer coisa. Portanto, eu acho muito importante nesta casa também o facto de estarmos irmanados todos os autores. São os pintores, são os poetas, são os encenadores, são todos. Pronto, acabou-se. Muitos de nós, eu acho que todos já, à nossa maneira, alguns somos colegas de palco. É uma coisa muito importante esta. Portanto, não há músicos de um lado e músicos do outro, não. Somos todos colegas de palco. Bem, e eu vou, portanto, tocar duas pequenas coisas. Uma que tem uma pequeníssima história. Eu tinha 16 anos, fui, conheci uma pessoa que marcou toda a minha, digamos assim, toda a minha personalidade quase, que foi o Almada Negreiros, e dediquei ao Almada Negreiros uma peça, da qual eu já não me lembro, mas que acho que vou tentar reproduzir parte. Porquanto, e isso é importante, é que eu consegui estrear essa peça na presença do Almada Negreiros, que tem, inclusive, a fotografia, em que há um grande grupo e ele está presente, precisamente num concerto no Teatro da Trindade. Portanto, vou tocar uma parte desse capricho só, aquilo de que eu me lembrar, e depois outra coisa é que eu dedico a todos os meus colegas de palco. Obrigado. 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 Obrigado.